Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área. Se você não me conhece, eu sou um ferrém estudante da ciência nutricional de saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, alimentação, o que quer que seja, para que você possa, através das dicas que eu compartilho aqui, através dos conhecimentos, condensando aí os meus mais de 5 anos de estudo diário, incansável, nas pesquisas científicas, em contato com as maiores autoridades de saúde brasileira, internacional também, no ramo da nutrição, do exercício, da suplementação e de tudo mais, que envolve, que engloba a saúde. Então fique nesse vídeo, já deixa o like aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer realmente alcançar um emagrecimento definitivo, saudável, natural, se você quer de fato retirar e eliminar suas dores. Então vamos para mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu estarei comentando sobre o boro. Provavelmente esse é um nutriente aí que talvez você nunca tenha ouvido falar, estarei aqui comentando sobre os benefícios dele, é um nutriente essencial para o nosso organismo, nosso organismo depende de boro, para buscar o equilíbrio, é um meostase, realmente todas as funções funcionando no mais alto da excelência, na mais perfeita sincronicidade dentro do nosso organismo, você depende desse mineral. E quais são os principais benefícios dele? Basicamente ele age principalmente no equilíbrio hormonal, na produção, na ativação, enfim, no equilíbrio, na sinergia dos hormônios. Ele é essencial para a produção de testosterona e não só para produzir testosterona, mas para diminuir essa HBG, que é uma molécula que segura a testosterona, ou seja, ele deixa a testosterona livre, que é o que de fato importa, mais biodisponível para o nosso corpo usar em uma quantidade, em uma dose maior, mais fisiológica. Ou seja, a pessoa vai ter maiores benefícios em todos aqueles benefícios que se referem a testosterona, que é facilidade para ganhar massa caso a pessoa treine, facilidade para perder gordura, para emagrecer, e dificuldade para acumular gordura, mais clareza mental, mais foco, mais concentração, mais energia, mais disposição, uma qualidade de sono maior, mais regenerativa, a pessoa dorme a mesma quantidade, mas descansa mais. Enfim, todos os benefícios aí que é decorrente direto ou indiretamente da testosterona, o boro vai contribuir porque ele contribui na produção dela. E claro, também regulando os estrogênicos, que são os hormônios femininos, tanto no homem quanto na mulher, equilibrando, contribuindo para deixar eles da maneira mais fisiológica, mais natural, sem se converter para outras substâncias que são inflamatórias, que são prejudiciais e que em excesso ou em deficiência vão prejudicar, causando queda de cabelo, enfim, tantos outros malefícios aí que tantas mulheres quanto os homens sentem no dia a dia. O boro também, ele é essencial aí para aumentar a imunidade, especialmente nesse momento. Enfim, ele contribui não só para aumentar a imunidade contra gripes, resfriados, mas contra qualquer infecção, contra qualquer problema de saúde que é decorrente de uma reação inflamatória no sistema imune, assim como doenças auto-imunes, psorias, eczema, tiroidite de Hashimoto, esclerose múltipla, entre tantas outras. Ele é essencial para a absorção da vitamina D, que é um dos nutrientes, se não o nutriente mais importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Ou seja, tem pessoas que suplementam vitamina D e não sobem no sangue, ou não sobem o tanto que deveria, é por deficiência de boro. O boro é essencial para não só absorver, mas metabolizar a vitamina D lá no fígado, nos processos hepáticos que a vitamina D precisa passar. Assim como o cálcio e a vitamina K2, ela é essencial para a saúde articular, para a saúde óssea, para a saúde muscular. Isso porque ele contribui, junto com a K2, para redirecionar o cálcio para os locais certos, porque se a pessoa só suplementa cálcio, tem excesso de cálcio, ele vai se acumular nas artérias, nos tecidos moles, e não nos ossos, que é para onde de fato deveria ir. E o cálcio é como se fosse um mineral burro, ele não sabe para onde ele tem que ir. Ele depende da K2 e do boro, que funcionam como um GPS, como um guia para o cálcio. Pegando o camarada, vamos lá para o osso, que é onde você tem que ficar, não é aqui na artéria, entupindo ela. Então eles realmente vão ter essa ação de melhorar a saúde articular, óssea, muscular, e claro, prevenindo o infarto, melhorando a saúde cardíaca, por desobstruir esse possível excesso de cálcio, causando essa obstrução, que é muito comum nos dias de hoje, as pessoas suplementando o cálcio isoladamente, porque acham que vão prevenir a osteoporose só por causa disso, mas não, precisam de todo um contexto, de todo um conjunto associado, para de fato ter essa prevenção realmente. Outro benefício que as mulheres principalmente vão gostar muito, é que ele alivia os sintomas da TPM e da menopausa, e claro, um dos mais propícios, um dos mais comuns também, não só as cólicas, as dores de cabeça e tudo mais, mas a vontade por doce, episódios de compulsão alimentar, que aumenta bastante nessa época nas mulheres, ele contribui não só pela questão do equilíbrio hormonal, mas também nos receptores das células, e entre a questão dos neurotransmissores na nossa mente, que acabam causando esse desequilíbrio, e especialmente nas mulheres nessa época do mês, acabam agravando esses sintomas, então o Boro vai ter essa ação de aliviar os sintomas do TPM, da menopausa, aliviar as cólicas, as dores, a vontade excessiva por doce. Outros benefícios é que ele reduz a queda de cabelo, contém efeito, a ação anti-inflamatória, amenizando dores, acelerando o processo de recuperação muscular, pós-atividade física, contribui também na melhoria da qualidade do sono, na saúde da tireoide, enfim, inúmeros outros benefícios que eu poderia ficar citando aqui, mas não quero me alongar, mas é importante você entender que ele é mais um nutriente essencial, e não é tão comum você ver esse nutriente, tanto é que ele nem faz parte dos multivitamínicos convencionais, só realmente multivitamínicos importados e realmente de uma marca de excelência, mas enfim, você pode encontrar esse mineral em maior concentração no alho, na cebola, na batata doce, no abacate, nas ameixas, nas nozes, nas sementes, né, enfim, esses são os principais alimentos que vai conter o Boro na sua composição, e aí claro, se você for suplementar, que seja um Boro quelado, um Boro realmente de qualidade, para que você possa realmente sentir a diferença. Outro benefício importantíssimo, que eu já comentei aí sobre ele reduzir infartos e doenças cardíacas em geral, é porque ele reduz a inflamação, ele consegue contribuir na redução aí da proteína C-reativa ultrassensível, da TNF-alpha, que é uma citocina inflamatória, que aumenta em processos de inflamação sistêmica, nas infecções também, como tem sido os casos mais graves aí, dessa doença pandêmica, enfim, ele realmente vai contribuir de diversas maneiras, em diversos sistemas do corpo, e facilitando aí a pessoa que quer emagrecer, que quer perder peso, que quer dificultar o processo de acumular gordura, enfim, vai contribuir também no processo de atividade física, em vários outros quesitos. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu dedo aí no like, comenta o que você gostou, o que você não gostou, sugestão para os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, e não esquece de se inscrever no canal, é gratuito, você não paga nada, e se inscreve, aperta o sininho para receber todos os próximos vídeos, para você ficar por dentro. E se você não for inscrito, você pode perder um vídeo, de um mineral aí, que não é tão conhecido, assim como foi o vídeo de hoje, e perder a condição aí de ter consciência, de tomar consciência, e saber se você precisa ou não desse mineral, devido aos sintomas mencionados, beleza? Mas é isso, tudo de bom para você, viva mais, viva melhor, transforme sua saúde, seja saudável. Tamo junto, até mais, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho